Fala pessoal do Blá Cultural, rimou né? Estou de volta mais uma vez, pança louca aqui com vocês, firme e forte para iniciar mais uma jogatina e dessa vez vou voltar com o Nier Automata. Gente, estou apaixonado pelo jogo e eu preciso compartilhar com vocês essa paixão que eu senti por adentrar nesse mundo de Nier, né? Vocês podem ver aí o nosso primeiro gameplay que foi maravilhoso, mostrou diversas qualidades do jogo, inclusive o jogo muda muito, né? De nave, depois vira Metroidvania, depois vira plataforma, enfim, vou continuar com esse jogo agora no modo meio que exploratório da coisa, né? Vamos explorar um mapa que ele é meio que open world, ou seja, você tem um mapa muito aberto, muito amplo, as missões, você tem diversas. Então vamos lá, vamos dar um continue aqui com o meu outro gameplay, já estou bem avançado. Ó, para vocês terem uma ideia, já tenho 9 horas e 20 jogadas e não tenho a menor ideia se estou perto ou longe do final do jogo. Acredito que estou muito longe ainda, né? Mas vamos lá. Bom, galera, eu já enfrentei aí uns 3 ou 4 boys, grandes inclusive, muito complicados, o mais complicado deles foi o último, né? Que foi num castelo muito parecido com o castelo da Disney, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo meu, do meu canal pessoal, né? Mostrando para vocês essa batalha com esse boys, que foi simplesmente maravilhosa a batalha, até pela trilha sonora utilizada no jogo. Incrível, incrível. E como vocês estão sentindo agora, a gente já começa na floresta, um clima de ar puro, com essa trilha sonora meio que dançante, meio que celta. Então vamos dar continuidade ao jogo da onde eu parei. Aqui eu vou descer. Vamos ver o que tem aqui embaixo, que eu ainda não vi. Olha, pessoal, vocês devem estar se perguntando por que esses robozinhos não estão me atacando quando no início dos jogos eles estavam. Esse aqui são alguns androides da espécie de rebelião, né? Ou seja, eles não são mais androides malignos, porque o controle deles já foi exterminado justamente nesse boys, né? Que eu eliminei ele, que era uma mulher, como se fosse cantora de ópera, alguma coisa assim. E agora eles estão pacíficos, ao menos aqui nessa vila, né? Então a gente vai estar dando uma andadinha aqui, conhecendo melhor. Olha, gente, essa trilha sonora é magnífica demais. Nossa, tá ali meu auxiliar ali, meu assistente pulando igual um trouxa ali. Olha, uma característica deles serem pacíficos é que você pode atacá-los e a primeira coisa que eles falam é não mate, não mate. Olha, você bate nele e ele fica meio que acuado, ele fica com medo. Olha lá. Tá vendo? Olha, um robô enorme aqui. Bom, galera, as missões no mapa, como vocês podem ver no mapa ali no seu canto inferior direito, as missões são dadas e aparecem pontos vermelhos no mapa. Uma das características desse jogo aqui, por ser uma imitação de baioneta, olha só, é esse lado sexy da coisa, gente. Olha a visão. Pervertido puro, o pança louca, né? Mas, gente, é preciso mostrar que tem esse apelo sexual no jogo, sim. Tá? É uma coisa feita de propósito pelos desenvolvedores. Tá bom? Uma guerreira forte, poderosa e ao mesmo tempo sensual. Estamos subindo aqui a escada e olhando por debaixo da saia dela. Ó. Lindo demais, né? E um outro detalhe importantíssimo é esse espadão nas costas dela, né? Que lembra muito a espada do Dante do Devil May Cry. Bom, a nossa missão principal no mapa é aquele ponto vermelho maior. Tem vários pontinhos pequenos, mas é o ponto vermelho maior, então a gente vai estar seguindo pra lá. Bom, aqui eles não estão entendendo nada do que aconteceu do robô fugir, né? Vamos seguir nosso caminho. Mais pra frente, eu vou estar mostrando a vocês o restante do mapa. Eu não vou diretamente pra missão. Vou mostrar um pouco de todo o resto do mapa que sobrou. Porque é aquele negócio, né? O jogo se passa num mundo pós-apocalíptico. Aqui, gente, eu tenho a opção de estar pescando, entendeu? Igualzinho acontece com o Final Fantasy. Eu não vou estar pescando... Porque eu não melhorei essa habilidade dela. Vou estar parando de pescar e vou tentar seguir o mapa. Aqui a gente tem um alce, né? Eu acho que é um alce isso aqui. E eles se assustam, né? Por serem selvagens, ou eles vão se assustar ou vão te atacar. Eu posso estar atacando ele, matando ele e coletando itens dele que são necessários pro meu crafting. Ou seja, pra melhorar os meus itens e tudo mais, né? O pedreiro... Desculpa, gente. Ferreiro. O ferreiro, ele solicita alguns materiais que você precisa ter. E muitas das vezes é necessário você matar um desses animais aqui. Tá? Essa é a estrutura comercial que o Pascal estava falando sobre. Os recordes dizem que era uma faculdade conhecida como um centro de compra. Olha, não tem como passar por aqui. Então a gente tem que achar uma outra passagem, né? A gente tem que achar uma outra passagem. Pra entrar ali. Ou achar o mecanismo que abre o portão. Olha, ele tá avisando que vai aparecer robôzinhos por aqui. O que é o Atlante do 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 Atl Veja esse cara, ele está fugindo. Ele vai explodir. Ei, onde estou? O que é isso? Olá pessoal, o que está acontecendo? Isso parece estranho, Tupi. Vamos matá-lo. Espera, o que? O que foi isso? 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 O mapa é muito grande. Se você considerar que eu estou indo em direção a uma missão e temos um, dois, três, quatro, cinco pontos ainda no mapa, cinco pontos vermelhos, significa que o mapa é muito amplo. É praticamente a mesma cidade, tá? Mas o mapa em si, ele é muito amplo. Então você pode ficar perdido aí, com certeza. Claro que não chega a ser tão amplo igual um The Witcher 3, né? Mas é grandão, sim. O Final Fantasy XV já tinha isso, né? De um mapa muito amplo. Você podia estar pegando lá o Regalia, né? O carro do Promptor, dos amigos deles lá. E sair caminhando por aí, andando com o carro como se eu não quisesse fazer missão nenhuma. Aqui, infelizmente, a gente não tem carro. Né? Então é tudo a pé mesmo. Cansa um pouco. Ó. Bonito cenário. Ó, lá vem mais androids por aí. Todos eles no level 20, como vocês podem ver, e eu ainda tô no 14. Mesmo assim, eu tô tirando bastante dano deles e eles também de mim. Vou morrer não, não, vou morrer não. Bom, foi mais fácil do que eu imaginei, galera. Eu vi o que parece ser um castelo mais longe. Talvez nós devemos dar uma olhada. Pelo visto, para eu poder ir para lá, eu vou ter que descer aqui. Não sei se vou morrer. Bom. Gente, de onde estão vindo essas vozes? Parece que eles estão perto, mas na verdade não estão, não. É muito alce aqui. Ah, sim. Olha eles lá. Gente, a câmera muitas vezes não ajuda muito. Nossa, que isso, gente? Uma carreira? É isso aí mesmo. É um golpe deles unidos. Do jeito que eles vêm, não dá nem para fazer embaixo corpo a corpo. Tem que ser com a maquininha mesmo. Com P.O.D. né? P.O.D. Pode. Como vocês preferirem. Que isso? Tá querendo apelar, filho? Opa. Beleza. Level 15. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, a gente está explorando o mapa, né? Sem pressa nenhuma. Eu não vou matar esses alces, porque não é a nossa função agora. Eu quero chegar na ponta dessa missão. E pelo visto vai me dar trabalho. Eu acho que eu vou ter que dar a volta por aqui. Porque não tem outro método de chegar lá. Não sei nem se aqui tem saída. Não, não tem não. Tem que atravessar mesmo. Como é que você deve chegar na ponta dessa missão? Olha, ele acabou de questionar agora. Como que a gente vai chegar lá no castelo? Complicado, meu camarada. Nem eu sei. Calma aí, filho. Pra que você está me atacando? Aí vocês vão perguntar, por que que ele me atacou? Gente, é um animal selvagem. Ele tem que atacar mesmo. Tem não, né? Mas atacou. O que é isso? Um templo budista de Kung Fu? Sei lá. Templo Shaolin? Meu Deus. São muitos. Sai de perto. O que está com esses caras? Não escute o que eles estão dizendo, Gibi. Mas que robôzinho chato, galera. São muitos. Ainda tem um ali em cima, ali, se achando. O último biscoito do pacote. Como são muitos, eu vou evitar o embate corpo a corpo, porque eu não sou bobo. Volta aqui, não corre. Capão. Muito capão. É, galera. Agora, a gente vai ter que dar algum jeito aqui de dar a volta e conseguir subir ali. E chegar nesse castelo. Que até então a gente vai ter que atravessar. Agora, como eu vou atravessar pro lado de lá, não faço a menor ideia. Acho que vou ter que ir indo pro outro lado pra conseguir fazer isso. Dar a volta por trás. Porque atravessar ali eu acho que não dá, não tem como. Negócio é subir ladeira acima. É, por aqui eu não vou conseguir nada. Tô pelo lugar errado. Pessoal, como vocês podem ver, o loot, né? Ele é bastante generoso. Você tem muitos itens pra coletar. Seja ele dropado dos personagens ou que esteja no chão mesmo, por padrão. Pra quem gosta, né? É sempre bem-vindo um lootzinho. Bom, chegamos aqui numa ponta. Mas não tem como atravessar. Sem a menor chance. Tentar dar a volta pelo outro lado, indo por trás. Porque como o mapa é grande, talvez tenha uma outra entrada por outro lado. De novo esses robôs. Que isso? Quanta sequência. Hoje você já tá me enchendo o saco com isso. Você quer me matar? Avisa. Uma sequencinha chata do cacete. Usou uma lança ali que ficou... Uma lança que ficou ali me bulinando o maior tempão. Pô, tô até perdido aqui. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, pessoal. Esses pontinhos vermelhos aqui, eles devem ser saves. Tá? Não necessariamente missão. A gente vai estar tentando chegar ali. Vamos tentar chegar ali. Naquele pontinho vermelho. E ver o que que é. Hum... 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 De novo esse cutucador aqui. E o level dele é 30. Quase no scylight. Meu Deus. Vou ficar aqui uma hora pra matar esse cara. Eu vou ficar aqui. Morre, maldito! Olha galera, é praticamente um boss mesmo, tá? Ele só tem uma mecânica repetitiva, então você pega o timing dele e ele não tem muito o que fazer com você. Enquanto isso, a trilha sonora dá um show. Bom, parou. E aí, vai fugir? Bom, aqui ele tá implorando pra alguma coisa. Eu não sei se é pra não matar o javali. Né? Vamos chegar mais perto pra ver o que acontece. Ó, aqui ele tá te dando a opção de não matar o javali, ou seja, poupar a vida do animal. Né? E não mostrar clemência, ou seja, espatifar o bicho e acabou. Gente, pela doçura da trilha sonora, talvez a opção que tenha de você entrar ali pra poder cumprir a sua outra missão, seja poupar o animal. Né? Mostrar piedade, né? Clemência. Então a gente vai tá optando aqui por não matar o animal e ver o que que acontece. Que seria a opção certa, né? Ninguém quer matar um animal. Ah lá, ele agradeceu. E tá perguntando aqui por que que ele tem todos esses animais por aqui. Aí tá explicando, né? O robôzinho tá explicando que há muito tempo atrás ele resgatou um animal ferido. E ele não lembra a razão dele ter feito isso. E ele tá dizendo que a criatura acabou gostando dele, né? E que a criatura, no caso o animal, seguia ele pra onde ele fosse. E eles ficaram juntos por muito tempo brincando, aonde quer que ele fosse. E que fez ele bastante feliz, né? E aí ele explica, ele tá explicando aqui que se ele achar alguma criatura que seja fraca ou que esteja machucada, ele traz essas criaturas pra cá, né? Que parece que ser uma fazendinha dele pra ter esses animais. E aí ele tá agradecendo por poupar a vida dele, do javali. Olha que coisa linda essa trilha sonora. Linda, né? E tá falando, por favor, visite-nos novamente. Provavelmente quando puder, né? Será bem-vindo a qualquer momento. Nos vemos. Bom, uma missão completada. Ganhamos aí 5 mil de ouro, 1.150 de experiência e 20 peças de isca de animal. Então, menos uma... Menos uma missão aqui. Bom, galera. Eu não vou fazer nada aqui, né? Com ele. Vou tentar seguir as outras missões do jogo. E seguir o mapa aqui pra ver no que que dá. Pessoal, o mais bonito do jogo em si Sinceramente, não é nem a paisagem. Não são os gráficos. Mas... A trilha sonora é muito envolvente. Olha só que coisa linda. O piano... A voz dessa menina... Dá uma sensação de que você está flutuando, sei lá onde. Bom, novamente estamos aqui. E eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou pra Arara ali. Bom, pessoal. Posso seguir as outras missões? Tentar chegar nelas, né? Demora um pouco. Pra ir mostrando mais do jogo pra vocês. Não que necessariamente eu tenha que fazer aquela missão ali que é a maior. Tem outras no mapa que eu preciso completar. Tomar um banho de cachoeira. N arte no mapa. Tentar chegar no meio dos outros 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 outros. vermelho aqui galera isso aqui é save tá é uma máquina para a gente tá salvando o jogo então a gente vai vir aqui em quick save pronto então se eu morrer agora eu continuo daqui já no level 16 e com meus equipamentos do jeito que estão olha pessoal é como vocês podem ver o jogo é bastante interessante né ele tem diversas fases é muito grande as fases dele é fases não é na verdade é um mapa só e com vários setores e como o ponto vermelho está me acompanhando pode ser que a única forma de eu chegar ali seja dando a volta por outro lugar ó vendo eu tenho que ir para o lado de lá então pode ser que o caminho não seja aquele que eu estava fazendo mas sim esse outro aqui que eu posso trilhar eu vou parar aqui na ponte para vocês verem o visual dos dois lados sinceramente pode ser que minha missão seja para o lado de cá mesmo e não para onde eu tinha costume de ir e pode ser que minha missão ela seja por aqui mas eu vou seguir os outros pontos vermelhos para estar mostrando mais do mapa para vocês do que necessariamente só aquela área e aí ó tá pedindo para investigar as comunicações então tem um outro ponto no mapa para poder ir que não é necessariamente somente aquele pessoal tô calado um pouquinho tá porque eu tô tentando mostrar para vocês a trilha sonora e a minha voz ela vai com certeza atrapalhar a experiência de vocês com com o áudio com a trilha sonora né eu não quero atrapalhar essa experiência bonita com a trilha sonora mais um robozinho diferente para vocês estarem vendo com a trilha sonora 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 Nem sonho. Bom galera Eu acho que vocês já conheceram um pouquinho mais Do Nier Automata E tenho certeza De que agora vocês Se sentirão Induzidos A comprar Esse jogo que é Maravilhoso Tá, o jogo é muito bom Ele É distribuído pela Square Enix E desenvolvido pela Platinum Games Que é a mesma desenvolvedora De Bayonetta, Devil May Cry E dentre outros E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Apesar de eu não ter falado tanto assim Porque na verdade A minha intenção era mostrar mais Do jogo um pouco Do que necessariamente ficar falando Estragando a experiência Tá bom? Então galera Valeu Por assistir mais esse vídeo Eu sou o Pança Louca E volto em breve Com mais um vídeo Gameplay pra vocês Nossos leitores Assidos do Black Cultural E claro Seguidores do nosso canal No Youtube Valeu pessoal Um abraço É O que é isso? 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 O que é isso?